Vamos dar relô pro Brasil, mole? Olha só essa cama bagunçada. Nem arrumamos a cama ainda. Mas vamos falar pro Brasil, amor, que você foi tomar banho ontem. Vem cá, princesa. Vamos falar pro Brasil que você foi tomar banho ontem. Viu, tio Henrique? Fiquei toda feliz, né? E eu não vou mais precisar usar conha. Ai, eu tenho vergonha, Brasil. Eu tenho vergonha, gente. Tenho vergonha. Eu tenho vergonha, mas eu sou linda. Olha só, tio Henrique fez um penteado em mim. Toda semana é um novo penteado. Gente, ela tem vergonha de verdade. É real isso. Eu pego a câmera, ela fica assim, ó, querendo se esconder. Hello, hello, Brasil. Sejam bem-vindos ao canal do menor casal do mundo, oficialmente. Eu sou Catiúsa Rostino. E eu sou o PG. Salve, salve, Paulinho gigante da área. E está começando mais um vlog por aqui. Temos cama pra fumar. Gente, eu vou gravar exatamente como for o meu dia. O que eu fizer no meu dia eu vou gravar. Hoje não temos muitas coisas programadas. Eu preciso dar um tapa nessa casa de novo, porque, real, a última vez que eu limpei a casa foi na sexta-feira, no dia dos namorados, né? Depois disso, eu nunca mais. Eu vou passar café, amor. Eu vou, eu não vou gravar. E só que eu tenho umas prioridades agora de manhã. Eu preciso... Vamos ligar o computador aqui, ó. Vou ligar o computador aqui, porque... Agora de manhã... Olha o banheiro aqui. Porque agora de manhã, imprescindivelmente, eu preciso responder uns e-mails. Inclusive, o e-mail do Guinness da entrevista de amanhã, que nós vamos dar para o Guinness. Uh, 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 aqui, aqui. Enfim, a gente vai dar uma entrevista amanhã para o Guinness. Enfim, a gente vai fazer uma participação amanhã com o Guinness. E eu preciso alinhar tudo e, meu, sei lá. Eu acho que eles já mandaram uns dois e-mails e eu não respondi. Mas eu vou responder agora. Mas enquanto isso, eu vou passar café. O Paulinho vai dar um jeito. Ó, o Paulinho vai dar um jeito nessa cu, nessa pia abençoada aqui. Porque eu não tenho nem como passar café, Brasil. Olha isso. Situação da minha casa. E eu vou passar café e vou responder os e-mails. Bom, como a Chulinha falou, eu ia dar um trato na pia, né? Ó, e a pia já deu um trato, mais ou menos. Não limpei fogão, essas coisas, não. Só ajeitei só aquela louça que estava ali. E agora a Chulinha está no computador fazendo... Ei, ei, ei. Respondendo uns e-mails ali. E eu vou no mercadinho comprar a mistura do almoço. Porque nós estamos sem mistura para almoçar. Ó. Ai, coisa magotosa da mãe. Ó, coisa magotosa. Gente, vocês estão vendo? Ela estava aqui comigo até agora, ó. Até agora comigo aqui. Brincando, ó. Não é sujeira essa casa. Brincando. Peraí que eu vou virar a câmera. Brincando, pulando. Enfim. E aí a gente liga a câmera. Nem sei cadê ela. E aí a gente liga a câmera. Ah, cadê ela? E aí a gente liga a câmera. Ela foge. Ai, Jesus. Olha só. Marido de ouro, né? Como vocês falam. Ó. Já chegou. O que você está fazendo? Estou fazendo a carninha da menina. Ah, a carninha da... A carne muita da Milady. A Milady vai comer uma carne melhor que a gente. E aí ele vai fazer... Olha o que que ele trouxe. Delícia. Não, se você adivinhar o que eu vou fazer... Ah, vai fazer parmigiana? Eu deixo você comer dois pedaços. Vai fazer parmigiana? Vou. O marido, mas está inspirado para gosto de hoje, hein? Então. Então, na verdade é o seguinte. Eu vou testar esse filézinho pronto aí. Porque o mais trabalhoso da parmigiana é empanagem. É empanagem. É empanagem, faz muita sujeira, entendeu? E esse daí é um filézinho natural. Certo. E viu? Você comprou... Ah, comprou, né? Comprou mussarela. Ele é filé de frango mesmo. Ele está falando desse aqui, gente. Ah, você já mostrou? Não, eu mostrei ainda. Ele é um filé de frango mesmo. Antes que vocês perguntem por que eu estou com a cara de bunda, eu vou falar para vocês por que eu estou com a cara de bunda. Os cachorros, essa noite, estouraram o lixo. Espandovaram. Espandovaram todo o lixo lá na finicada. E eu tive que... Gatar tudo. Ai, que raiva, viu? Eu amo cachorro, mas não gosto disso. Que raiva, que raiva. Ai, Milady. Milady. Gente, vocês estão vendo? Ela não gosta de câmera. Ela não é igual a mãe dela. Mimi. Oi, Milady. Oi, filha. Oi, amor. Oi, amor da mãe. Oi, amor da mãe. Ai, gente. Enquanto o Paulinho está ali fazendo o almoço e a carne da Milady, eu acho que eu vou começar a dar o trato aqui nessa casa. Eu tenho muito mais coisa para fazer. Muito. Sabe o que é muito? Você vai fazer biscoito hoje? Meu biscoito acabou? Você vai fazer? Já? É. Não. Ué, mas você vai fazer o almoço? Não, mas depois, né? Depois do almoço. Nossa. Aí sim. O biscoito acabou e aí eu não estou tomando café com biscoito. E eu gosto de tomar café. Da manhã ficou um biscoito agora. Tchau. Preciso fazer minhas coisas. Eu ia limpar a casa. Eu ia. Eu juro que eu ia limpar a casa agora. Mas nesse exato momento, Paulinho me resolve abrir uma live lá no Instagram dele. Estamos no meio de uma gravação de um vlog tão verde. Agora eu te pergunto, como que eu vou ligar o aspirador e atrapalhar ele? Na verdade não, é refeita. É um almoço muito simples. Eu vou ter que fazer outra coisa então, né? Live do Paulinho feita. E nesse exato momento ele já está de novo lavando a louça. Quebrei uma faca. Ah, verdade. O Paulinho quebrou uma faca. E agora eu vou limpar a casa. Agora sim. Agora sim. Agora vai. Vou limpar a casa. E agora vai. E agora vai. E agora vai. E agora vai. Amém. Limpar a casa dá um trabalho, mas um trabalho, mas gente, a sensação é a mais maravilhosa do mundo. Casa limpinha é outra vida, né? E hoje, eu resolvi limpar o meu piso, o meu piso não, né, o laminado aqui, com água e um pouquinho de... Não é detergente, não é isso? Querosene. Porque eu tava sentindo que o chão aqui, o laminado, ele tava meio sebento, sabe, meio ruim, assim. Eu falei, bom, então eu vou passar o... Eu, sinceramente, não gosto de querosene, não, porque... Posso falar? Fica... Olha, eu vou ser bem sincera, o cheiro não fica um dos melhores, entendeu? Olha, eu não gosto. Então, eu acho que é um dos motivos por eu não gostar do querosene, porque eu falo que eu não gosto. Mas, só que você percebe que fica nítido a limpeza. É, isso aí. Não sei se, de repente, tem que misturar com alguma coisa, entendeu? Não, misturei com água, né? Não, mas fora água, entendeu? Por causa do cheiro. Mas fica bom. Não, mas é, mas apesar de tudo, a querosene dá um cheiro de limpeza também, né? Vamos olhar. E agora nós vamos dar um pulo lá na casa da avó do Paulinho, nós vamos lá na casa da avó. Porque faz duas semanas que a gente não vê ela. E aí a gente acabou de ligar pra ela. Tá meio tristinho, então... Iremos lá, dar um oi pra ela. E ela tá com saudade da mimi. Ah, verdade. E ó quem vai? Quem que vai ver a vovó? Ai, gente. Ela tá assustada de novo, ó. Tá. Você tá assustada, mole? Eu não sei o que acontece com a mimi. Tipo assim, na hora de falar pra ela que vamos sair, ela vem, a gente coloca a guia nela, ela fica quietinha e bonitinha. Só que enquanto você não sai de casa, ela fica assim, ó. É, moadinha. Moadinha. Mas você vai passear? Mas depois que sai, tá bem? É. Vem, filha. Vem. Vem, papai. Vem, amor. E agora nós vamos lá na casa da... Da dona Lica. Porque eu tô com saudade dela também. Cara, olha que louco. Olha que louco. Não, sério. Opa. Vai. Pegou meu celular? Não. Pega pra mim. Volta o cão arrependido. Cadê? Onde tá? Cadê o seu quarto? Volta o cão arrependido. Só Jesus na causa aqui. E aí, pera aí, gente. Um minuto. Bom, e como eu estava dizendo, Ai, que louco, né? Porque eu tava procurando o meu... Eu tava procurando o meu celular. Eu já ia falar assim, Cadê meu celular? O celular tá na minha mão. Minha mão. Quem que merece? Gente do céu. O que que é isso? Ai. Esse tal de... Né? Esse tal do... Do automático. De você estar no automático. É tenso. Ai, vou parar de gravar. Porque que tá escuro já. A gente que já tinha conseguido na justiça A decisão Pra que a prefeitura de Papão Bonito Voltasse a dar... O que que é isso? Da igota, meu amor. Da igota. Ah? Ela gosta, senhora. Olha, apaixonada. O pai gostava até lá em casa, nossa. Entrava a padeira com aquele tropezão Que a gente ia ficar brava com ele. Patia a mão pra cachorro Gritava, meu Deus do santo Deus. O pai gostava. Ai, com isso, Joaquim do céu. Todo mundo gosta, né, Mim? Cadê o Aitui? Cadê o Aitui? Imagina isso aqui. Né, que tu gostou da Mim? Imagina, gente. A gente só não gostou de você. Né? Cadê o Aitui? Gosto que ele tem? Olha, quase a metade do meu peso. Né? Já imaginou? Ele tá olhando a minha lady. Já imaginaram, papai? Au, au, au. Au, au. Mas tem que informar que o Arthur é... Ele é tio Luiz mesmo, tá? Não é nosso, não. Não é, né? Au, au. Paulinho, vai tomar café na cozinha, filho? Já vou, mãe. Cadê o Aitui? Olha lá, olha lá. Ai, tio, tira eu. Arthur. Arthur. São 11 horas. Nós já estamos em casa faz tempasso. Nós já comemos. Passamos pra pegar o lanche. E agora, gente, neste exato momento, cá está eu e o Paulo Gabriel. Deixei de falar um negócio pra vocês, mas cá está eu e o Paulo Gabriel tentando arrumar um lugar pra bendita placa do Guinness. Não tá entendendo nada, né? Mas lembra que lá no começo do vídeo eu falei que amanhã que a gente ia dar uma entrevista pro Guinness. Enfim, a gente ia fazer uma participação com o Guinness. Pois então. O Guinness pediu a placa, que aquela placa de certificação estivesse como fundo do cenário. Só que na minha casa não tem fundo do cenário que dê pra encaixar essa bendita placa do Guinness. E aí, nós já tentamos de tudo, gente. Nós íamos fazer essa entrevista em cima da mesa. Porque nós íamos colocar aqui, ó. A placa do Guinness aqui no lugar desses quadrinhos aqui. Paulinho até em cima da mesa já subiu. Lembra? Lembra que aqui ficava essa mesinha? Enfim, essa mesinha ficava aqui? Pois muito bem. Tiramos ela pra tentar fazer o cenário aqui. Também não deu. E agora? Meu Brasil. Uh! Olha isso aqui. Vamos tentar. Agora nós vamos tentar montar o cenário aqui em cima dessa rack. Tomara que dê certo. Ai, meu Deus. Quando você vai com essa televisão sozinho? Nós vamos tentar fazer o cenário aqui em cima dessa rack. Vamos ver se vai dar certo. Vou deitá-la aqui só pra não ter pedido. Aí vai deixar aí em cima da cama. Como que não deve ir? Não, não. Calma, calma. É só agora. Tá bom. Ai, velho. Nós vamos finalizar o vídeo assim. Olha, em primeira mão pra você, hein. Vamos finalizar o nosso vlog de hoje no cenário de gravação do Guinness World Record. Isso aí. Se vocês vêssem, a churinha passou a tarde toda hoje limpando a casa. Verdade. Pra casa tá uma bagunça. Mas como que ficou a nossa sala? E como que tá o nosso quarto? Televisão que tava aqui tá em cima da cama. Videogame tá em cima da cama. Tá, né? Tá todas as coisas em cima da cama aqui. Não, isso pro cenário ainda não tá 100%. Ainda não tá 100%, porque olha só, tá estourando aqui a penteadeirinha da churinha. O pau não queria que estourasse a penteadeira. Eu não queria, mas não tem como. Pra fazer o quê? Viu? A gente não tem cenário de gravação, gente. Não tem. Amor, vem mais pra trás, consegue? Ou você tá no máximo? Não. Porque se vier mais pra trás, talvez se colocar... Ai, quem sabe faz ao vivo, né, gente? Colocar a câmera mais pra frente. Mas não dá pra mim. Eu ficar mais pra trás, eu consigo. Não, né? Tá no seu limite. Eu tenho que ficar aqui, ó. Tá no seu limite. Tá no meu limite. Tá no seu limite. Isso porque amanhã a gente vai ter que acordar sete horas da manhã pra tomar banho. Às oito. Às oito? Tem que fazer barba. Ah, então seis e meia, filho. Ai, gente. A casa tava limpa, tava organizada. Não, a escrivaninha do computador tá lá pro meio da sala. Os quadros da parede eu tirei dois. Ai, gente. Posicionei. É que eu tava usando a minha câmera pra testar o negócio, cara. Mas eu queria ter filmado o Paulo em cima da mesa, pra vocês verem. Tá, mas amanhã. Eu vou arrumar só amanhã agora. Só amanhã. Não vou arrumar amanhã, não. O quê? Isso aqui é... Não, eu vou arrumar amanhã. Não. Não. Amor, eu não gosto de dormir assim. Ah, não. Não. Vai, vai ficar assim, vai ficar assim mesmo, porque é complicado. Mas o que vocês acharam? Ai, eu não tenho o que achar muito, gente. É só o parque. Uma das nossas metas, dos nossos sonhos, nosso desejo, é ter um cantinho de gravação, sabe? Igual aqueles youtubers tem. É. Mas o moleque aqui em casa também não tem espaço. Não tem onde pôr. A não ser que eu tire a cama da sogra do quarto. Daí dá. Não, nem não. Mas daí a dona sogra vai dormir hoje, coitada, no chão. Mas eu tô estudando seriamente esse espaço aqui, hein? Esse espaço aqui, né? É. Ficou acessível. Ficou. Mas é isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada por você ter chego até aqui. Desejo muita luz pra mim amanhã. Muitas energias positivas. Muito, muitas coisas boas. Porque tá difícil o negócio. Tá difícil, mas tudo vai dar certo. Vai. Viu? E assim que a gente tiver notícias, enfim, de onde vai, pra vocês assistirem, mandaremos. Tá bom? Não se preocupem. Não adianta me perguntar como que vai ao ar. Não sei, gente. Não sei de nada. Nada. Tá? O Guilherme só fala pra gente na hora. É, tipo, vai. Vocês têm um evento agora. Vocês têm uma entrevista amanhã. E nós vai, entendeu? É só isso. É, é mais ou menos isso. Muito obrigada por você ter chego até aqui. Vou finalizar com o nosso Guinness aqui, com a nossa planca aqui. Gente, do fundo do meu coração. Deus faz as coisas certas por linhas tortas. E de verdade, também, do fundo do meu coração. Deus sabe de todas as coisas e o melhor pra você. É essa a minha mensagem de hoje. É essa a minha... A mensagem pra mim hoje também. Deus sabe de todas as coisas e Deus faz o melhor pra você. Mesmo pra você, pra mim, pra nós. Mesmo que a gente não entenda o propósito de Deus hoje, tenha a certeza de que Deus tá fazendo o melhor. E se ainda não aconteceu o que você tá esperando, o que você tá buscando, o que você tá pedindo pra Deus, tenha a clara certeza. De que no momento certo... Eu sei que isso é uma frase muito clichê, é uma frase muito batida, mas muito verdadeira. No momento certo, Deus vai entregar na sua mão. E se você tá passando por um momento muito turbulento na sua vida, tenha a certeza de que Deus não esqueceu de você. Tenha a mais pura certeza de que Deus tá cuidando e olhando por você. Tudo vai se acalmar. Haja paz. Amém. Muito obrigada. Mais uma vez, fiquem com Deus. Que Deus derrame chuvas de bênção sobre a sua família, sobre o seu lar, o seu trabalho, em nome de Jesus. Que nos falte tudo, menos a presença de Deus em nossa vida. Que nos falte tudo, menos a fé naquele que tudo pode, naquele que nos fortalece dia após dia. Na alegria, na tristeza, na angústia, em todos os momentos, é Ele que tá com a gente. Por mais que seja difícil da gente entender e perceber e sentir a presença de Deus. Big beijo e até a próxima. Tchau. E que dê tudo certo amanhã.